Você precisa fazer um projeto de pesquisa e não sabe por onde começar? Já viu diversos vídeos e não entendeu muito bem o que você deve fazer? Está meio perdido nas normas da BNT ou nos elementos do projeto de pesquisa? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas neste passo a passo de como fazer um projeto de pesquisa. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. O professor Fábio Gomes e eu resolvemos regravar este vídeo sobre o projeto de pesquisa para poder atualizar algumas informações e trazer muito mais conteúdo. A primeira coisa que nós vamos oferecer é um template completo já formatado nas normas da BNT e com vários links diversos para você construir o seu projeto de pesquisa que vai desde a formulação do tema, problema, objetivos até a parte final em que nós fazemos as referências. Os vídeos são todos de acesso livre e você pode sempre deixar as suas dúvidas aqui no canal, que será um imenso prazer ajudar na construção e na execução do seu projeto de pesquisa. Para baixar o template é muito simples, basta clicar no primeiro link aqui nas descrições do vídeo ou no primeiro comentário afixado. Ah, eu preciso te lembrar, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Bem, e pra que serve um projeto de pesquisa? Em primeiro lugar, é o projeto de pesquisa que vai nortear o seu trabalho. Sem um projeto de pesquisa, a gente não chega a lugar algum. Imagine que você vai viajar, já pensou em colocar qualquer coisa no carro e sair andando? Aonde você iria parar? O que você iria levar? Por isso, quando vamos viajar, nós precisamos fazer um planejamento. Pra que possamos ir viajar, com um roteiro bem definido, sabendo exatamente quando vamos, quando voltamos, o que vamos levar, e com o projeto é a mesma coisa. A função de um projeto, um projeto bem estruturado, de forma clara e objetiva, ele delimita o que vamos fazer, quando vamos fazer, por que vamos fazer e pra que nós vamos fazer. Essas palavras, o que, por que, pra que, como e quando, elas serão fundamentais pra gente organizar a nossa vida durante a execução do projeto. Em segundo lugar, o projeto de pesquisa também serve como porta de entrada pro mestrado ou pro doutorado. Muitas instituições pedem o projeto de pesquisa na fase inicial do processo seletivo. Em outras instituições, o projeto é avaliado no decorrer do processo. Se você vai prestar um processo seletivo pro mestrado ou pro doutorado, eu sugiro que assista a este vídeo com as dicas valiosas pra você fazer o seu projeto de pesquisa e pra participar do processo seletivo. Outra função muito importante do projeto de pesquisa é solicitar o financiamento. Muitas vezes vamos levantar fundos pras nossas pesquisas e a gente precisa ir atrás das agências de fomento à pesquisa, ou até mesmo conseguir uma bolsa de iniciação científica, se for o caso. Sendo assim, imagina que você vai literalmente pedir dinheiro pra alguém. Você não vai escrever de qualquer jeito, não é? O projeto de pesquisa geralmente é solicitado na graduação dentro da disciplina de metodologia científica. Nessa disciplina, você vai aprender conceitos básicos da ciência pra que você possa iniciar o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso. O seu TCC vai tratar de uma pesquisa sobre um determinado tema, o tema que você escolheu deve ter um problema que vai ser pesquisado. Mas lembre-se, nós estamos construindo um projeto de pesquisa, ou seja, neste momento, nós vamos escrever no futuro, uma vez que ainda vamos fazer a nossa pesquisa. Nós estamos planejando a nossa viagem. E quanto mais planejarmos, mais agradável será. Portanto, se você baixou o projeto de pesquisa, o template, abra, imprime ele e vamos escrever passo a passo o seu projeto de pesquisa. Se você está na graduação, no mestrado, no doutorado, vai solicitar uma bolsa de pesquisa, os itens são exatamente os mesmos. Você só vai precisar se aprofundar conforme o nível que você esteja e, é claro, siga sempre as normas do edital da sua instituição. Olha só, eu nem comecei a falar do projeto de pesquisa e já lhe entreguei um monte de informações importantes. E é neste momento que você vai me fazer um favor. Você vai deixar o seu like. O seu like é extremamente importante pra eu saber se o vídeo está sendo útil pra você. Vamos lá. Quem vai orientar a construção do projeto de pesquisa vai ser a NBR 15287 de 2011. Essa norma da ABNT vai apresentar toda a estrutura da construção de um projeto de pesquisa e é com ela que nós vamos trabalhar. Primeiramente vem a formatação do seu projeto. A formatação basicamente se consiste nos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos ver cada um deles. A parte inicial são os elementos pré-textuais. Elementos pré-textuais é o que vem antes do texto. Ou seja, capa, folha de rosto, listas, tipo listas de figuras, tabelas, gráficos, abreviações e siglas e o sumário. Tirando as listas de figuras, tabelas, abreviações e siglas, todos os outros elementos são obrigatórios. Seu trabalho precisa ter uma capa em que você vai inserir o nome da instituição, do seu curso, o título do seu trabalho, seu nome, a cidade e o ano. Na folha de rosto deve constar o seu nome, título do seu trabalho e aí neste recuo você vai descrever conforme a sua necessidade. Projeto de pesquisa apresentado para e aí você completa com as informações necessárias, como o tipo de projeto de pesquisa, o nome da entidade, o nome da orientador e do co-orientador, se for o caso. Por fim, vem a cidade e o ano de entrega do projeto. Em seguida vem as listas, caso você utilize, lembrando que é opcional, essa parte você vai montar depois que terminar o projeto, já que ainda não está escrito. Você não sabe direito o que vai colocar, certo? Para fazer a lista corretamente, há um vídeo aqui explicando passo a passo como fazer. Depois vem o sumário. Para fazer o sumário automático, você pode assistir o vídeo que eu vou deixar nas descrições, logo aqui abaixo, ou se você baixou o template, você vai simplesmente atualizar o que já está pronto. Bom, e agora sim, vamos para a parte mais gratificante do projeto, que é o projeto em si. Na NBR 15287, de 2011, ela diz o seguinte, na parte dos elementos textuais. O texto deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, bem como os objetivos a ser atingidos e as justificativas. É necessário que sejam indicados o referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários para a sua consecução. Há instituições que pedem para que você escreva a introdução, em que você deve escrever em texto corrido, todos os itens acima. Há instituições que pedem para que você faça separado. Eu estou acostumado a trabalhar com os itens separados, por isso que eu vou demonstrar neste vídeo. Dessa forma com que eu faço. Caso a sua instituição solicite a introdução, escreva separado, depois retire os títulos, dando sentido na continuidade do texto e está pronto. A primeira parte do seu trabalho será explicar o tema. Mas cuidado, não confunda tema com título. O título é o nome que você vai dar para o seu trabalho. O tema é a explicação do que se trata o seu trabalho de pesquisa. Mas você já pensou no tema para a sua pesquisa? Pesquisa? Muita gente tem dificuldade em escolher o tema para o seu TCC. Há vários outros vídeos aqui no canal em que eu explico com muito mais profundidade como escolher o tema para o seu TCC. Nas descrições do vídeo, logo aqui abaixo, eu vou deixar um link para a playlist completa de projeto de pesquisa. Nele, você vai ter várias ideias para escolher um ótimo tema para o seu TCC. Quando você escolher um tema, você deverá explicar neste item sobre o que se trata a sua pesquisa. Por exemplo, se você está fazendo pedagogia e vai pesquisar sobre, sei lá, coordenação pedagógica, então você deverá explicar o que é a coordenação pedagógica. Agora, se você faz direito e vai pesquisar sobre os índices de divórcios litigiosos no seu município, então você deve explicar o que é divórcio litigioso. Outro exemplo. Se você faz engenharia e vai pesquisar sobre grandes obras em terrenos aquosos, então você deve explicar o que são essas grandes obras em terrenos aquosos. Para escrever essa parte do tema, você deverá escrever mais ou menos de 100 a 200 palavras. Você inicia a redação dessa parte explicando o grande tema, ou seja, o que é o seu tema de pesquisa, e vai afunilando até chegar no objeto de pesquisa. Por exemplo, utilizando o exemplo da coordenação pedagógica, você inicia explicando o que é coordenação pedagógica, para que ela serve, apresenta o objeto da pesquisa, que vai ser sobre a avaliação do processo de formação continuada dos professores em uma escola pública municipal. Por exemplo, depois de escrever o tema, você vai apresentar o problema que você vai pesquisar. Toda pesquisa precisa de um problema. O que move a pesquisa científica é um problema. Não que a gente vai resolver efetivamente esse problema, mas é sobre aquele problema delimitado que a gente vai pesquisar. Por exemplo, continuando sobre a coordenação pedagógica, eu posso escrever que se observa claramente a insatisfação dos professores com o processo de formação continuada, realizada e serviço. E aí você vai contextualizar, explica um pouco sobre esse problema que vai ser pesquisado, sempre se pautando da delimitação do tema. É muito importante que seu problema seja contextualizado. Por exemplo, observa-se que muitas construções e ambientes aquosos apresentam rachaduras com o tempo e tais rachaduras podem se agravar, causando acidentes e até mortes. Tais acidentes, etc, etc. E você vai explicando o problema. Para este item, você pode escrever mais ou menos de 100 a 150 palavras. Depende da profundidade do seu projeto de pesquisa. Num doutorado, por exemplo, você chega a escrever de 500 a 800 palavras para um projeto bem delimitado e contextualizado. Adiante, vem os objetivos do seu trabalho. O objetivo geral é o máximo da onde você quer chegar com o seu trabalho. Via de regra, você vai retomar a sua contextualização e para você escrever este item e apontar aonde você quer chegar com ele. Basicamente, você vai utilizar o verbo compreender. Por que compreender? Para eu compreender algo, eu preciso passar por várias etapas. A compreensão se dá dentro de uma escala em que primeiro eu preciso conhecer para depois compreender. Para eu conhecer, eu preciso pesquisar, ler, analisar, comparar, para aí sim, a junção dessas etapas, compreender aquele fenômeno que eu estou pesquisando. Muito cuidado com um erro muito comum aqui. E se tratando de objetivo geral para um processo de pesquisa, você não vai conscientizar ninguém. Muitas vezes eu pego o projeto escrito assim, este projeto tem como objetivo geral conscientizar os professores sobre a importância do brincar na educação infantil. Ou então, este projeto tem como objetivo geral conscientizar a família sobre os problemas do divórcio letigioso. Você não vai conscientizar ninguém com uma pesquisa. Você vai compreender alguma coisa. Então, o correto seria, o objetivo geral deste projeto é compreender os principais itens que desencadeiam o divórcio letigioso e identificar meios para saná-los. Ou, é objetivo geral deste projeto compreender os fatores psicomotores que estão envolvidos dentro do desenvolvimento das crianças na educação infantil a partir de diferentes brincadeiras. A questão da conscientização é polêmica, uma vez que ninguém consegue conscientizar ninguém. É o indivíduo que cria a sua consciência. Claro, nós podemos oferecer elementos para tentar sensibilizar o camarada para que ele crie a sua consciência. Mas, via de regra, ninguém consegue criar ou impor a consciência em ninguém. A não ser que estejamos falando de uma lavagem cerebral, mas aí já é outro assunto, né? Lembrando que seu objetivo geral se escreve no singular e é somente um objetivo geral. Os objetivos específicos são os passos para chegar ao objetivo geral. Como assim? Eu não falei agora há pouco que o objetivo geral é compreender e que para compreender eu preciso passar por etapas. Então agora você vai elencar essas etapas. Para eu compreender um fenômeno, um processo, eu preciso identificar, ler, selecionar, analisar, comparar, pesquisar, enfim. O que eu preciso fazer? As fases do que eu devo passar para chegar até o objetivo geral. Se eu vou compreender um fato, um fenômeno, eu vou precisar identificar as etapas que vão me levar ao objetivo geral. Vamos voltar ao exemplo da viagem. Você vai viajar, já definiu para onde vai, quando vai e quando volta. O que a gente precisa fazer agora? Eu vou precisar fazer as malas, identificar o roteiro ou o trajeto que eu vou percorrer, eu vou precisar separar o dinheiro para o pedágio, para a gasolina, eu vou precisar fazer uma revisão no carro, verificar freio, óleo, pneus. Tá dando para entender? Essas etapas são as etapas que vão me levar ao meu objetivo geral, que é fazer a viagem. No seu projeto de pesquisa, você vai utilizar o mesmo verbo empregado na ação. Comparar, demonstrar, investigar, analisar, mapear, verificar, da mesma forma que eu demonstrei no exemplo. Fazer as malas, verificar os freios, revisar o carro, separar o dinheiro, o verbo é sempre empregado na ação. Em seguida, vem a justificativa do seu projeto de pesquisa. A justificativa é a parte em que você precisa convencer que o seu projeto é importante. Você vai precisar escrever de uma maneira muito clara e objetiva sobre a relevância da escolha do seu tema. Geralmente, para escrever, nós começamos explicando como surgiu a escolha do seu tema. Lembre-se que a escolha, geralmente, se dá por causa do problema. Ora, se você quer entender o problema, por isso que ele é importante, então você explica como surgiu a ideia de pesquisar sobre este assunto, retoma a explicação do seu tema de uma forma bem objetiva e explique qual é a relevância da sua pesquisa para a sua área de estudos e para a sociedade. Lembre-se que toda pesquisa deve possuir uma relevância social e científica. Geralmente, a relevância científica é justamente a sua contribuição para que se conheça melhor o assunto pesquisado. Nenhuma pesquisa se inicia e se conclui por ela mesma. A ciência é feita de sobreposição de pesquisas de diferentes áreas. No meu site, você pode ver um projeto de pesquisa para seguir como exemplo e aplicar corretamente todos os itens. Depois da justificativa, vem as hipóteses do seu projeto. A hipótese do seu trabalho é uma afirmação temporária. Ou seja, é uma suposta verdade que você apresenta e que está extremamente relacionada com o problema da pesquisa. Aqui você pode indicar algumas soluções para o problema que você apresentou e discutiu antes. As hipóteses são respostas provisórias que você só vai realmente saber se está certo ou errado depois de concluir a sua pesquisa. Alguns lugares também colocam as perguntas norteadoras. E o que são perguntas norteadoras? São questões. Questões que estão relacionadas com o seu problema e que vão nortear o trabalho. Ou seja, você vai tentar responder no decorrer da sua pesquisa. É importante que as questões sejam possíveis de serem respondidas. E não coloquem questões que claramente já sabemos as respostas. Por exemplo, será que existe alguma legislação específica para a inclusão em ambiente escolar? Sim, a gente sabe que sim. Mas como poderíamos transformar essa pergunta numa pergunta pesquisável? Quais são os elementos que impedem com que a legislação que trata da inclusão escolar não seja plenamente cumprida na escola X? Veja, então neste exemplo, a pesquisa vai buscar identificar os fatores que impedem a inclusão nessa determinada escola. Todas as perguntas que você colocar, você precisará responder no final da sua pesquisa. Isso é importante até para o momento em que você estiver escrevendo a conclusão do seu TCC. Adiante vem a fundamentação teórica. A fundamentação teórica é onde você vai apresentar o que já se conhece sobre o assunto. Você vai fazer uso de citações diretas e indiretas, como eu explico num vídeo específico só sobre isso. E você vai apresentar os principais conceitos e as ideias que tratam da sua pesquisa. É importante você escrever com base em outros autores, já que se trata de fundamentação teórica. Ou seja, você vai fundamentar, apresentar os fundamentos teóricos do seu trabalho. Para isso, você vai escrever mais ou menos duas ou três laudas em que você vai apresentar e discutir os conceitos e as teorias que vão embasar o seu trabalho. Procure apresentar os principais autores que tratam do seu tema de estudos. Também apresente algumas pesquisas atuais sobre o seu tema. Para isso, você vai pesquisar no Google Acadêmico e ver o que está sendo publicado sobre o seu tema. Para escrever a fundamentação teórica, escreva sempre na modalidade culta da língua portuguesa, empregando a redação em terceira pessoa. Você pode ver exemplos em muitos outros vídeos aqui no canal e no meu site. Todos os links estão logo aqui abaixo nas descrições do vídeo. Bom, agora vamos falar da metodologia. O capítulo da metodologia, do seu projeto de pesquisa, o objetivo dele é deixar muito claro como você vai fazer a sua pesquisa. E aqui você vai apresentar o passo a passo do que você vai fazer na sua pesquisa. Você precisa apresentar qual modalidade que você vai utilizar. Se é uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, uma pesquisa ação, uma pesquisa participante, uma pesquisa etnográfica. Comece explicando se a sua pesquisa vai ser uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Depois, apresente o pressuposto teórico da sua pesquisa e indique quais são as ferramentas que você vai utilizar. Por exemplo, se você vai fazer uso de entrevistas, explique quem ou quantas pessoas vão ser entrevistadas. Como vai ser suas perguntas, abertas ou fechadas, estruturadas ou semi-estruturadas, ou se vai ser livre. Sua entrevista vai ser presencial ou vai ser online? Por quanto tempo vai fazer as entrevistas? Ou se você vai a campo, explique o passo a passo do que você vai fazer em campo. É importante também dizer por que escolheu essas ferramentas para o seu trabalho. Quais são as teorias ou outros trabalhos que também usar as mesmas ferramentas para chegar no objetivo que você propôs lá anteriormente? Lembre-se que a sua metodologia deve permitir que você alcance os objetivos específicos e chegue ao objetivo geral. Perceba como todos os itens estão amarrados. O que a gente está fazendo aqui é apenas estruturar dentro de uma lógica de planejamento. Ou seja, essa parte da metodologia tem que ficar muito claro para você mesmo o como vai ser feito a sua pesquisa. No meu site há várias explicações sobre metodologias científicas e exemplos de como se deve escrever neste e nos outros itens que eu estou apresentando. Muito bem, agora vamos falar de grana, os custos para o seu trabalho. Faça uma lista dos materiais que vai utilizar e quanto será gasto por esses materiais. Aqui você pode incluir livros, computadores, impressões, máquina fotográfica, custo com laboratório, hospedagem, combustível, alimentação, enfim, todos os materiais que lhe custarão recursos financeiros. Essa parte é extremamente importante para que você tenha um planejamento financeiro, ainda mais se você for pedir financiamento para alguma instituição. Só para você ter uma ideia, o meu mestrado, que foi uma parte de um grupo maior, teve mais de 100 mil reais de financiamento. A gente teve que comprar materiais para escritório, pesquisas de campo, procedimentos de laboratório, foram vários recursos que foram empregados para estudar as marcas de terremotos pré-históricos no interior do estado de São Paulo. No meu doutorado, eu já não tive financiamento da pesquisa, mas mesmo assim, eu gastei do meu bolso, por baixo uns 15 mil reais para comprar mapa, software para manipular a imagem de satélite, trabalho de campo em que eu viajava pelo interior de São Paulo e tudo isso saiu do meu bolso. E é claro que eu tive que fazer este planejamento e até um financiamento parcelado em várias vezes. Bom, por fim, você vai montar um cronograma. Este cronograma, você pode organizar em meses, bimestre, trimestre ou até mesmo em semestre. Depende de quanto tempo você vai ter para executar o seu projeto de pesquisa. Algumas pesquisas, no desespero ou no atropelo do dia a dia, tem dois ou três meses para fazer o TCC. Por isso que a gente criou o TCC Agora Vai. E dentro do TCC Agora Vai tem um módulo ninja, que é um módulo que vai seguir um planejamento pré-pronto e cumprir para fazer o seu TCC em um mês. Obviamente que a gente está falando de um TCC de graduação, do tipo de revisão bibliográfica. Mas, enfim, é importante que você construa esse cronograma para deixar claro a distribuição do tempo que você deverá cumprir cada etapa do seu trabalho. Se você for fazer o mestrado, então, considere o seu tempo de mestrado, uns três ou quatro anos, doutorado, quatro ou cinco anos e por aí vai. Observe este exemplo na tela. Aqui eu considerei de março até dezembro com as principais etapas que eu devo cumprir. É importante que você cumpra todas essas etapas. Então, se você vai fazer pesquisa bibliográfica de março até julho, faça a pesquisa bibliográfica até julho. Depois que passar de julho, para de fazer a pesquisa bibliográfica e cumpra com a distribuição das tarefas mês a mês. Terminados os elementos textuais, venham os elementos pós-textuais. O item obrigatório aqui são as referências. Aqui você vai listar todas as referências que você precisou utilizar lá na sua fundamentação teórica. Para fazer as referências, você pode utilizar a minha playlist de referências bibliográficas, que também está aqui nas descrições do vídeo. Depois das referências, vem os anexos e os apêndices. Mas lembre-se, eles já não são obrigatórios. Os anexos são conteúdos que vão agregar mais informações para o leitor e são conteúdos que não são de sua autoria. Pode ser mapa, tabela, gráfico, foto, entre muitos outros elementos. O apêndice, basicamente, são os mesmos elementos do anexo, mas são de sua autoria. Vamos supor que você precisa fazer um levantamento das escolas do município de Guarulhos, por exemplo. Nos apêndices, você pode colocar este mapa que você construiu já indicando onde estão essas escolas. Vamos supor que você construiu as questões que você vai aplicar nas entrevistas. Aí você pode colocar aqui também. Pois bem, então nós temos todos os elementos que devem constar no seu projeto de pesquisa. Recapitulando. Tema, problematização, objetivos, geral e específico, justificativa, hipóteses ou perguntas norteadoras, fundamentação teórica, metodologia, recursos, cronogramas, referências, anexos e apêndices. Eu espero realmente que este vídeo tenha lhe ajudado. Lembre-se que se você precisa de orientação para o seu trabalho, o professor Fábio e eu estamos aqui para lhe ajudar. Com o TCC Agora Vai tem todo o suporte, desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Você também pode contar com a nossa orientação via WhatsApp, Skype, Hangout ou outro aplicativo que dá para a gente conversar em vídeo. E você, já começou a fazer o seu projeto de pesquisa? Escreva nos comentários qual está sendo a sua maior dificuldade e eu farei de tudo para poder lhe ajudar. Se este vídeo te ajudou, então me ajude compartilhando este vídeo com seus amigos para que possa ajudar no crescimento do canal e que possa também ajudar mais pessoas a fazer corretamente um projeto de pesquisa. É um imenso prazer receber você aqui no meu canal. Um forte abraço e até o próximo.